GASOLINA, GASOLINA NELIN Esse vestido aqui foi tu que fez? Você gasta? Ah, eu adorei! GASOLINA, GASOLINA NELIN Olá pessoal, a gente está aqui com a equipe do filme Corpo Elétrico Vamos conversar um pouco com o diretor do filme, que é o Marcelo Caetano E o Kelnir Macedo, que faz o personagem principal, o Elias A primeira pergunta é para o Marcelo, que o Marcelo é o seu diretor Você fez apenas curtas, por enquanto, esse é o seu primeiro longa E eu queria saber, como surgiu a ideia de fazer o Corpo Elétrico E quais as dificuldades de fazer um longa dessa vez? Eu acho que o Corpo Elétrico tem uma continuidade com as curtas-metragens Tematicamente, em termos de forma De explorar a cidade de São Paulo dentro de uma lógica dos amores Dos encontros, dos encontros de pessoas, às vezes socialmente E distante E de como isso se dá A partir sempre de uma olhada de um personagem que está descobrindo cidade Então, se existiam os meus curtas-metragens e o Corpo Elétrico De certa forma, há uma configuração disso no outro plano Passar do curta-metragens para a longa-metragens É uma experiência bastante praticada Mas no fundo a dificuldade maior que existe No longa existe também a oculta, que é a síntese O cinema é uma arte sintética Diferente da literatura, onde eu posso entrar dentro do universo do personagem E sair e borbulhar palavras e situações O cinema demanda uma síntese Então, como é que eu vou... Quais são as cenas que eu não cortou essa história? Existe uma economia de cenas, uma economia de personagens Uma economia de falas Que é bastante importante para o cinema Independente do que o outro lado A única diferença é que no longa você tem mais liberdade De ir desdobrando os caminhos dos personagens Como eu penso muito, às vezes eu preciso descarregar Ai, meu amor, tem muita bicha no mundo Tu acha que na fábrica tem só vocês dois, bem louco? O filme, como tudo ele, é bastante orgânico Eu estava percebendo que tem uma dinâmica muito boa entre os atores Eu queria saber como foi o processo de preparação Claro que tudo funciona assim também Entre os atores, tipo, se teve ensaios Como foi esse processo? Então, a gente teve um processo de preparação Que durou dois meses Primeiro, eu fiquei trabalhando sozinho com o Marcelo e o Gabriel Marcelo que preparou o elenco E o Gabriel também fazia uma assistência para ele, nesse sentido Gabriel é o roteirista e assistente de direção E a gente ficou trabalhando um mês comigo E depois, no segundo mês, o elenco no todo chegou E a gente foi estabelecer essas relações Entender como é que elas se davam E foi um processo longo, difícil, demorado Mas muito cheio de descobertas Porque o nosso trabalho não era exatamente criar um personagem Mas muito mais se aproximar dele Entender o que é que separava o ator do personagem E acabar com esse limite E borrar esse limite, na verdade Então, era um processo muito de tirar camadas Tirar escudos e se colocar diante do outro corpo Sabe? Para se deixar ser atravessado e também atravessar Então, foi um processo demorado A gente entrava na sala de ensaio Que era lá no Bom Retiro Numa base Na base que a gente tinha Que era uma fábrica abandonada E ficava horas dentro daquela sala Horas, horas, horas fazendo exercícios O Marcelo jogava tarô Para os personagens E, na verdade, era um tarô muito mais para a gente Do que para o personagem Porque o trabalho era justamente esse Partia muito da gente Sabe? Dos nossos pontos de vista E dessa criação de uma subjetividade Que é esse personagem Muito mais do que uma representação Sabe? Então, foi um processo bem delicado A gente mexeu em coisas muito delicadas nesse sentido Porque era um processo... Pessoais É um processo muito de troca, de abertura De olho no olho De olhar para o outro com respeito Com entendimento, com generosidade Isso demanda, né? Especialmente se a gente vai trabalhar Com formações de atores muito distintas Cada um vem de uma escola De uma forma de trabalhar E aí, de uma certa forma Eu estou apresentando o modo como eu gosto de trabalhar Então, tem uma certa adaptação A esse modo que eu quero trabalhar Que para algumas pessoas é fácil Para outras é praticamente impossível Então, esse duelo Entre tons de interpretação e desejos de direção É que faz com que o processo seja bastante áspero e longo Mas o resultado é essa organicidade que você percebeu De uma certa insistência também Para que esse resultado chegasse E quanto ao personagem do Elias especificamente Para quem não viu o filme ainda O Elias é um personagem... Ele é um jovem de 23 anos, certo? Que vem da Paraíba para olhar em São Paulo E trabalha aqui numa fábrica de roupas Tem alguma característica especifica do personagem Que tornou algo mais difícil Ou mais fácil na interpretação Para fazer o Elias Para construir ele como personagem? Então, como eu estava te falando Muito mais do que construir E a gente precisava se aproximar Eu precisava me aproximar do Elias E dessa forma dele de olhar para o mundo De olhar para os corpos De enxergar a beleza Em diferentes corpos E conseguir se relacionar Com todas aquelas pessoas Porque o Elias é meio um fio condutor Dessa história, né? Então ele precisa transitar por esses núcleos E... Eu acho que o Elias É a necessidade de viver Esse momento que é a juventude Sabe? De não deixar que essa juventude se acabe E que ele não entre No sistema de corpos maquinários Sabe? É um desejo de poder viver as pulsões De poder viver os desejos E não se entregar aos padrões maquinários Que, por exemplo, a cidade de São Paulo Oferece como um padrão É como a gente conversa aqui É, o corpo maquínico, né? O corpo automatizado, né? E uma certa previsibilidade No modo como a dinâmica do próprio capitalismo Da cidade se estabelece, né? Como é que a gente rompe a previsibilidade Como é que a gente aposta no imprevisível A gente aposta no improvável, né? Tudo eu acho que são as grandes dificuldades, né? Porque é um jogo de se lançar Se lançar com uma coisa que a gente não sabe onde vai dar Em tudo no filme Na preparação do elenco Na própria relação do encadeamento entre as cenas E tem uma coisa que eu percebi Nos outros curtos que eu assisti do Marcelo Que dá pra perceber um interesse por um Por uma figura específica Que é o homem gay Mas não o homem gay padronizado Que a gente tá acostumado a ver na mídia Mas é o que tá mais marginalizado É o que vem da periferia É o negro Eu queria saber, tipo, de onde tu parte esse interesse É alguma coisa pessoal? Parte dessas pessoas serem mais interessantes Não é um gesto meu De novo, eu tenho que fugir da previsibilidade A previsibilidade não me toca mais Ela não me afeta mais E existem corpos que estão com olhares Frescos, propositivos, curiosos Afrontativos pro mundo Que me interessam, que me seduzem Que me mobilizam São encontros que me transformam Eu acho que quando a gente usa Essa ideia gay padrão Ela é pericosa Porque às vezes parece que a gente tá condenando Essas pessoas que talvez tenham tido Bastantes rupturas E processos traumáticos da vida Também de enfrentamento De consideração maior Mas quando a gente tá questionando É menos o gay da palavra Mais o padrão Por que que eu de uma certa forma Confronto o mundo em tantas esferas Encontro ali um quinhão de aceitabilidade Um lugarzinho onde eu posso estar Junto daqueles que me oprimem Então há mais a criticar a ideia de padrão A que seja um amor romântico Padronizado, homologâmico Fechado às potencialidades do desejo A esses grupos de gays Que são todos brancos E tem corpos similares Então essas provocações É mais em relação ao padrão Do que ao gay Certo Eu tenho mais uma pergunta Que é dos dois Acho que dá pra perceber Atualmente No Brasil E talvez no mundo Tem também Um movimento cultural De figuras Assim como essas De artistas Que estão trazendo Esses assuntos Em debate Além da quebrada Que participa do filme É uma dessas Mas a gente tem outros artistas Como a Pabllo Vittar D'Alazã Linniker Que estão questionando Essas coisas E trazendo visibilidade Para essas pessoas Que até pouco tempo atrás Não apareciam na mídia E daí eu queria saber O que vocês acham disso E qual o papel Que vocês têm pra si Como artistas Nesse sentido É Eu não me coloco nunca No lugar de que eu estou Abrindo espaço Ou colocando elas na tela São construções Que são feitas juntas Quando eu comecei a trabalhar Com a Linn Ela era Linn Santos Ela não escrevia Funk e Rap ainda Ela estava começando A escrever as primeiras Letras de Funk Ela trazia pros ensaios A gente conversava E tudo mais Existia uma abertura Daquele encontro Existia o interesse De assim Ah, vou pegar ela E vou representá-la Vou abrir um espaço Pra ela Da mesma forma Que eu não acho também Que a existência Dela nesse filme Seja mais importante Do que o casal De evangélicos Que é o Alexandre e a Raíssa Eu não gosto De construir Essas hierarquizações E eu não acho Que a lacração Seja de uma certa forma Única e exclusiva De um grupo de artistas Eu acho que eles têm posturas Eu acho que o Queer Ele diz muito mais A ver com posturas Com rompimentos Com mal funcionamento Nosso dentro desse sistema Muito esquisito Capitalista Como a gente vai Subverter E a gente vai Negando e dizendo Alguns não E resistindo Mais do que Vou construir aqui um palco Pra mostrar essas diferenças Todas É muito desse encontro E dessa construção Óbvio que são artistas incríveis Mas do meu lugar Como artista E como eu gosto de enxergar Eu gosto de promover Esses encontros Mais do que fazer Essas escolhas Eu gosto de dar espaço Pra que essas pessoas Contribuam De uma certa forma Dialogue comigo Com os outros atores Mas nesse sentido Que eu me encaixo E existe eu acho Uma importância social Enorme Pro trabalho Que essas pessoas Estão fazendo Mas existem muitas Subversões Em diversos aspectos Inclusive do próprio Desenho dos personagens Heterossexuais Dentro do filme Como eles também Se dispõem a encontrar Essas pessoas E abri-las E entendê-las E tocá-las E serem tocadas por elas É um jogo De ativo e passivo É uma performatividade Versátil É de você poder Estar ali no mundo Sem estar marcando Sua auto-posição E você é um rei Na cladura É um outro jogo É um outro jogo É um jogo Todo mundo ali na mesa Sem hierarquizar Com bastante humildade E olhando no mundo Obrigado por entrevista Pessoal O filme ser é no dia 17 De agosto Certo? Pra quem tá assistindo A gente tem a resenha No nosso site E boa sorte O filme já tá sendo Um sucesso de crítica Pelo que eu li E eu espero que seja Um sucesso de militaria também Obrigado Aguento pra ser tão viado assim Precisa ter muito Mas muito talento, hein Talento, hein Tchau 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 Obrigado.